Fala, trilheiros, tudo bem? Sabe aquela parte mais chatinha da faculdade, que é o artigo 5º da Constituição Federal, aquele monte de princípio processual penal que o professor lê por cima e dá de qualquer jeito? Você tem dúvida nisso? Você já viu prova de concurso da OAB? Cai uns detalhinhos que a gente não vê em aula. Então, convido vocês para que nas próximas 11 aulas assistam comigo o meu curso aqui de princípios processuais penais. Vamos juntos e pode ter certeza que não vai ser maçante, vocês vão ver a aplicabilidade prática de cada inciso do artigo 5º e vocês vão entender e perceber como esse tema é importante e é legal. Vamos juntos? Um abraço!